Eu vinha de Canindé com sono e muito cansado Quando eu vi perto da estrada um juazeiro copado Subi, armei minha rede, fiquei ali deitado Como a noite estava linda, procurei ver o cruzeiro Mais cansado como estava, peguei no sono ligeiro Só acordei com os gritos debaixo do juazeiro Quando eu olhei pra baixo eu vi um porco falando Um cachorro e uma cobra e um burro reclamando Um rato e um mocego e uma vaca escutando O porco dizia assim, pelas barbas do capeta Se nós ficarmos parados, a coisa vai ficar preta Do jeito que o homem vai, vai acabar o planeta Já sujaram os sete mares do Atlântico, amanheceu As florestas estão capengas, os rios da cor de breu E ainda por cima dizem que o ceboso sou eu Os bichos bateram palma, o porco deu com a mão O rato se levantou e disse Preste atenção, eu também já não suporto Ser chamado ladrão O homem se emmente rouba, vende a honra e compra o nome Nós só pegamos a sobra daquilo que ele come E somente o necessário pra saciar nossa fome Grito palmas e assovios, ecoaram na floresta A vaca se levantou e disse franzindo a testa Eu convivo com o homem, mas sei que ele não presta É um mal agradecido, orgulhoso, inconsciente É doido, se faz de cego, não sente o que a gente sente E quando nasce é tomando, apulsa o leite da gente Entre gritos e aplausos, a cobra se levantou Ficou na ponta do rabo e disse também Eu sou perseguida pelo homem pra todo canto de voo Pra vocês o homem é ruim, mas pra nós ele é cruel Mata a cobra, tira o couro, come a carne e estouro o véu Descarregam todo o óleo em cima da cascavel É certo eu tenho um veneno, mas nunca fiz um canhão E entre mim e o homem há uma contradição O meu veneno é na presa, o dele é no coração Entre os venenos do homem, o meu se perde na sobra Numa guerra o homem mata centenas na manobra Ainda tem beijo que diz Eu tenho medo de cobra A cobra ainda quis falar, mas de repente um esturro É que o rato pulando pisou no rabo do burro E o burro partiu pra cima do rato pra dar-lhe o burro Márcio e o morcego notando que ia acabar a paz Pulou na frente do burro e disse Calma rapaz, baixa a guarda, abre o casco Não faça o que o homem faz O burro pediu desculpas e disse Muito obrigado, me perdoe se eu fui bronzeiro É que eu ando estressado de tanto apanhar do homem Sem nunca ter revidado O rato disse Seu burro, você sofre porque quer Tem força por quatro homens da carroça ao chofé Sabe dar coisa e se morder, só apanha se quiser O burro disse, eu sei que sou melhor do que ele Mas se eu morder o homem Ou se eu der um coice nele É mesmo que eu tá trocando o meu vírus no dele Os bichos bateram palma e gritaram muito bem O burro disse, obrigado Mas aqui ainda tem o cachorro e o morcego Que querem falar também O cachorro disse, amigos Todos vocês têm razão O homem é um quase nada rodando na contramão Um quebra-cabeça humano Sem prumo e sem direção Eu nunca vou entender Por que o homem é assim Se eu der um fase de guerra E tudo quanto é ruim E a vacina dá raiva, Gabenão Em vez deles, não em mim Os bichos se levantaram e gritaram Vai em frente Mas o cachorro parou Disse, obrigado, gente Mas tem ainda um morcego Pra dizer o que ele sente O morcego abriu as asas Deu uma grande risada E disse, eu sou o único Que não posso dizer nada Porque o homem pra nós Tem sido até camarada Constrói castelos enormes Com torres, sinaltar Põe cerâmica e azulejo E dão pra gente morar E deixam milhares deles Nas ruas sem ter um lado O morcego bateu asa Se perdeu na escuridão O rato pediu a vez Mas não ouvi nada não Peguei no sono e perdi O fim da reunião Quando o dia amanheceu Eu desci do meu puleiro Procurei os animais Não vi mais nenhum roteiro Vi somente umas pregadas Debaixo do juazeiro Eu disse, olhando as pregadas Se esta reunião Tivesse sido por nós Estava coberto o chão De piúba, de cigarro Guardanapo, papelão Botei a maca nas costas Vai, Marcito E tirei cortando o vento Eu frago Tirei a viagem toda De Deus Salles Sem tirar do pensamento Os sete bichos zombando Do nosso comportamento Hoje, quando eu vejo na rua Um rato morto no chão Um burro mulo piado Um homem com um facão Agredindo a natureza Eu tenho plena certeza Os animais tem razão